Qual é o limite desta função quando x tende a 2? Lembrando, vou colocar até aqui embaixo. Função no ponto 2. Existe função no ponto 2? Não existe, está sem pintar. Agora eu vou perguntar para você o limite. Qual é o limite desta função fx quando x tende a 2? O que ele está perguntando? Qual é o valor desta função quando x se aproxima de 2? Quando x está chegando no 2? Quando x está coladinho no 2? Mas não é o 2. Então vamos lá. Vou pegar aqui uma folha. Essa folha aqui. x menos 2, x, 0, x, 1, x, 2. Vamos olhar o gráfico. Estou chegando no 2, estou chegando no 2, estou chegando no 2, estou chegando no 2. E eu chego encostando no 2. 1,9999. O meu f de x está chegando no 4. Então quer dizer que existe limite no ponto 2 e vale 4. Quando x tende a 2, quando x se aproxima de 2, quando x está chegando no 2, mas não está no 2. Está próximo, mas não está no 2. A minha função vale 4. Agora, existe função no ponto 2? Não, não existe. Isso não existe. Já pitou, acabei de lembrar, eu vi ali o Anderson Rocha. Anderson, por favor, meu querido, você é aluno. Não, é o Anderson Rosa. É o Anderson Rocha, eu pensei. Eu não mandei o link da live nos grupos de alunos. Me desculpa. Então, quando eu falo de função, eu falo de próximo, eu falo de encostando, eu falo de chegando lá, mas não está lá. Professor, então quer dizer que qual o valor do limite desta função, quando x se aproxima de 1, professor? Estou me aproximando de 1, estou no menos 2 aqui. Menos 2. Zero. Estou chegando no 1, estou chegando no 1, estou chegando no 0,999999999999. É 3. É 3. E aqui eu já sei que dá uma bugada na tua cabeça. Porque você vai falar assim, professor, mas não está pintado aqui? Está. Quer dizer que a função no ponto 1 é 3, que está pintado. É, a função no ponto 1 é 3. Mas o limite também é 3? Também é 3. Porque você tem que pensar o seguinte, a função é o cara. É lá, o ponto 1. Tem pintado? Está. Quanto vale? 3. Ok. O limite é se aproximando do ponto 1. Se aproximando do ponto 1, a função está aproximando de 3. Está bom, deu o mesmo valor. Tudo bem. Não tem erro nenhum. Está tudo certo. Entendeu isso? Entendeu?